O exercício físico está comprovado que é a melhor prevenção para as doenças que acometem as pessoas no dia a dia. O objetivo da educação física é educar através do movimento, educar através dos esportes. Muito importante que as crianças já sejam estimuladas desde pequenas, para que quando cheguem na fase adulta, tenham o hábito de praticar exercício e tenham uma vida saudável. As pessoas devem buscar um tempo, colocar na sua agenda diária o exercício como prioridade. O exercício tem que estar na vida da pessoa, assim como todas as atividades programadas do teu dia a dia. Pratique exercício e tenha uma vida mais saudável. Uninasal. Formação de qualidade para você vencer. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL